Olá você, bem-vindo ao meu canal, eu sou o comendador Leandro Antônio Similio, para quem ainda não me conhece e como vocês sabem, nós estamos em aproximações sucessivas junto aos militares patriotas já quem acompanha meu trabalho, quem acompanha o que a gente vem fazendo, acompanha outros vídeos passados vocês sabem muito bem que nós temos que conversar com quem decide nossa, eu posso falar só por mim, não vou expor outras pessoas aqui, só por mim mas nós temos que falar com quem decide, se nós sabemos a situação que está o país nós temos que falar com quem pode nos ajudar, que são os homens das armas a pessoa que decide, ou o grupo de pessoas que decide, se vai ou não haver uma intervenção das forças armadas é o estado maior de nossas forças armadas muito bem, como nós já desenhamos, já expliquei, vou falar eu, tá? tá bom para não envolver outras pessoas, a gente sempre fala nós, eu vou falar eu eu já desenhei, já expliquei o estado maior das nossas forças armadas estão lá todos os dias, de mãos dadas, abraçados carinhosamente junto com o governo islamo comuno petista para a implantação da pátria grande, destruição do Brasil e a destruição de nossas forças armadas muito bem como esses senhores ou parte deles por omissão e parte deles por ideologia a favor 100% da implantação islamo comuno petista não vão fazer nada as nossas aproximações sucessivas com coronéis, generais major, brigadeiro por todas as forças armadas brasileiras clamando para que estes militares não é isso? tomem uma atitude patriótica vão até Brasília e retomem o poder das mãos dos comunistas não é isso? dos guerrilheiros, ladrões de banco e tal já desenhamos aqui diversas vezes já demos a receita do bolo nessas nossas aproximações sucessivas eu vou falar só de novo nós, né? eu, nós, mesma coisa conversando com um desses militares já que houve por parte do general Mourão e por parte do próprio general Pujol do Rio Grande do Sul eles se exporem exporem a necessidade e assim exporem o que o governo vem fazendo sabendo muito bem que eles correm risco de perder os seus cargos como aconteceu com o general Mourão de sofrerem sanções eles resolveram falar eu propus alguns militares que tornem público a situação das forças armadas de uma forma que eles não precisem falar de política não vamos falar de intervenção mas que eles exponham a situação das forças armadas expor as forças armadas da forma de civismo e patriotismo isso é muito importante o que eu venho pedindo a esses militares que exponham o civismo e o patriotismo e a necessidade do povo brasileiro compreender que só através de civismo e patriotismo nós vamos conseguir mudar esse país compreendam civismo e patriotismo nós já sabemos se os militares se exporem publicamente sobre civismo e patriotismo o povo vai começar a entender vai entender o que foi o regime militar entre 64 e 85 aquilo nunca foi ditadura era o regime autoritário mas nunca foi ditadura e o povo também vai começar a entender que o governo brasileiro é um governo islamo comum no petista correto? vamos perceber que o que aconteceu agora no Zimbábue as propostas do ex-ditador do ex-presidente do Zimbábue são as mesmas do Lula da Dilma não é isso? PSDB PMDB PT é a mesma coisa as propostas são as mesmas ele antes de tomar o poder ele era um guerrilheiro presidente do Zimbábue falando em democracia e nas classes sociais no caso os negros para tomar o poder chegou ao poder democraticamente através do voto e lá permaneceu igual Maduro falando em socialismo dando esmolas para o povo isso tomou as terras dos fazendeiros brancos com a desculpa da divisão de classes claro que é assim que funciona tem que dividir iludir mentir e enganar na divisão de classes expulsou os brancos para dar para os negros aquela desculpa de dar para os negros e dor, desgraça e sofrimento ao povo e agora esses últimos dias num clamor popular os militares retomaram o poder para reestabelecer a verdadeira democracia vimos pelas imagens de internet até a própria imagem da televisão que o povo foi aos milhões às ruas louvar as forças armadas deles pelo ato de tirar o ditador tirano aqui no Brasil o ditador tirano já está no poder mas ele ainda não está 100% tirano ainda não somos venezuelas somos 99% venezuelas falta muito pouco para isso aqui virar venezuelas muito pouco para da noite para o dia sua casa não ser mais sua sua empresa não ser mais sua todo mundo quebrado falido na miséria com as esmolas socialistas as desculpas socialistas de sempre assim deve ser no Brasil por isso se os nossos militares começarem a fazer se falar sobre civismo e patriotismo para o povo orientando o povo sobre o que é o civismo sobre o que é patriotismo o povo vai começar a prestar atenção que o governo não é nem um pouquinho patriota o povo vai pedir intervenção militar o povo vai apoiar as nossas forças armadas assim eu consegui que que um militar da ativa um general da ativa estiver vai estar presente conosco em hangout nós vamos estar conversando com o general da ativa sobre civismo e patriotismo sobre as forças armadas então acompanhe os vídeos acompanhe o meu canal acompanhe os canais conservadores que assim vai ser logo vai ser nos próximos dias aí esse general vai estar com a gente acompanhe que nós vamos divulgar obrigado pela atenção um beijo no coração de cada um de vocês fiquem com Deus vamos lá gente a partir de agora o show de promoções e liquidações para você é um preço acessível tá bom eu estou falando de maconha de 1 maconha de 2 maconha de 5 maconha de 10 maconha de 15 hoje na promoção aqui na boca do K11 é isso aí lembrando pó de 2 pó de 5 pó de 10 pó de 20 da capa preta também está na promoção tem balinha tem lança calma aí alô mulherada do louzada hoje está na promoção também para você lembrando da boca do chapadão promoção para tudo que é lado tem pedra e criptonita para você usar pancar, girar e ficar travadinho no seu cantinho quietinho genita que maquininha é isso aí gente líder venda líder promoção boca do danão sucesso então operação hoje na CDB olha quem a gente encontrou aqui ó ó mané galinha e o velh bené bené meu parceiro aí o filme está completo vai passar a sessão da tarde hoje ó e ainda ganhamos de presente da Black Friday ó olha aqui olha aqui olha aí ganhamos o cachorro rapaz olha aí está muito maneiro né é Black Friday é Black Friday good day LA e a e 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